E aí galera, sou Zé do Rio Preto e região, estou aqui hoje com o chefe Ronaldo Rocha, grande, grande fera aí do mundo cervejeiro e também da astronomia, harmonizações e tudo mais, estamos aqui hoje aí prestigiando com o evento aqui, que o Ronaldo é curador, o cara que cura, o curador, né, para dar um prazer, e estamos aí prestigiando, vamos conferir aí agora no vídeo aí como é que foi, o Craft Beer, o Craft Beer, não vai ser, mas não faz só agora, deixa eu começar primeiro, bombar seu negócio aí, depois vai ser legal vai ser legal, é isso aí, confira aí galera do Rio Preto como é que foi o evento, vários lançamentos, palestras, sensacional, vocês vão curtir, valeu galera! Valeu! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.